Fala galera da Voo, futurizando mais um vídeo E hoje galera estamos mais uma vez com a participação do Bernardo Que já fez umas aparições do canal E hoje nós fizemos o remake do vídeo de como esboçar em mangá Então Bernardo, é com você! É, valeu então Davi Então vamo lá galera, vamo começar esse tutorial aí né Um remake do antigo vídeo que eu fiz aqui no canal do Davi Então, é, vamo lá Vem agora Então, já vou começar com o circular perfeito Não precisa ser perfeito, mas eu quis, usando uma tampa de achocolatado Agora eu vou demarcar onde estão os olhos e o nariz Fazendo a linha da boca e o maxilar Mas eu sei que tá muito grande, eu vou melhorar esse maxilar depois Porque parece o queixo rugro né Então vamo lá, joinha Aí eu vou dar uma apagada pra ficar melhor pra eu fazer os olhos E eu tô marcando cada linha agora pra vocês Tô meio ruim Tô meio ruim Agora eu tô fazendo a sobrancelha Pago umas linhas de expressões Agora eu tô construindo o nariz E um detalhe importante Que ao decorrer do vídeo você vai ver onde vai ficar a orelha Que fica entre o nariz e os olhos né A distância da orelha E o tamanho dela Fiz a boca Tô concluindo o segundo olho E a sobrancelha dele Você pode ver que o queixo tá muito grande Por isso que eu vou arrumar ele logo logo né Aí ó, como você pode ver agora Agora eu vou fazer as orelhas que eu fiz Aí eu tô arrumando o maxilar Fazendo a segunda orelha Fazendo a segunda orelha Eu vou dar uma ajustada no tamanho Que não está proporcional a outra Fazer um pescoço Geralmente o pescoço masculino É da mesma grossura da cabeça Fiz o músculo externo Macleidomastoidal Que eu não sei se é assim mesmo que fala Logo logo vou tá concluindo o cabelo Fiz a clavícula ali Aí o cabelo é Tem que ser específico de cada um Você constrói o cabelo que você quiser E também tem que ser específico do personagem né Todo personagem vai ter o mesmo cabelo Aí eu vou começar a fazer as sombras né Aí eu tô começando a fazer a sombra Eu queria usar o lápis né Mas no momento né Tinha como eu parar ali né Aí eu vou dar uma apagada nessa sombra Vou dar uma apagada nessa sombra aí né Porque não estava correta na minha Ao meu ver não estava correta Não é mesmo? É, aí eu praticamente finalizei o desenho Aí eu vou dar uma Eu vou diminuir a claridade Pra vocês verem aí logo logo Espero que vocês tenham gostado da música também tá Que não fui eu que escolhi tá Agora eu vou mostrar alguns exemplos pra vocês né De como você pode usar esse esboço que eu fiz em outras coisas ó Tipo um alienígena Ou então num lobinho né Num cartão É então galera É isso aí Valeu E é com você Davi Valeu mesmo Tamo junto Bernardo E esse foi o vídeo galera Deixe seu like, comentário Falou, valeu e fui Tchau 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 Tchau